Tem que tomar um certo cuidado com essa questão da alíquota. Realmente é uma alíquota elevada, porque atualmente ela é elevada. Na verdade, hoje a gente tem mais de 60%, se pegar todos os tributos, inclusive as tributações da Folha, que incide sobre o consumo ou vai para o faturamento das empresas, se considerar, por exemplo, o imposto de renda do lucro presumido, que também vai para o faturamento, mais de 70% de tudo que a gente arrecada é sobre consumo. Esses tributos aqui que a gente está tratando, esses cinco tributos, eles representam em torno de 48% de tudo que a gente arrecada. Então, realmente, a nossa carga sobre consumo é muito elevada. É muito elevada. Quando a gente pega todos esses tributos sobre consumo e transforma em apenas um, a alíquota fica muito expressiva. Então, a alíquota de 27,5% é uma alíquota que eu não sei se ela é suficiente para cobrir toda a arrecadação. Desses cinco tributos. Nós temos já, portanto, alíquotas elevadas sobre o consumo. Agora ela fica um pouco mais transparente, porque é um tributo só. Mas tem um aspecto que eu acho que vale a pena a gente explorar. A neutralidade, e eu não ia entrar nesse assunto da neutralidade de novo, mas eu acho que é importante trazer, a neutralidade, ela alinha, ela horizontaliza a alíquota. Então, hoje nós temos alíquotas elevadas para produtos supérfluos. Quando eu digo que tem que ser neutro, que tudo tem que ser igual, essas alíquotas elevadas, elas caem. Então, há uma diminuição de tributos, sim, para produtos supérfluos, produtos de luxo, para poder horizontalizar a alíquota. Em compensação, alíquotas muito baixas ou alíquotas inexistentes tendem a subir. E aí eu tenho aquilo... Você podia dar uns exemplos, de alíquota muito alta que vai cair, de alíquota muito baixa que vai subir? Por exemplo, bebidas, bebidas, vai cair alíquota. Aí tem a alíquota do imposto seletivo para compensar. O imposto seletivo seria o compensador. Eleva a alíquota de bebidas, por quê? Porque causa danos à saúde. Outro produto, fumo, vai cair alíquota. Porque hoje nós temos alíquota elevada de IPI, alíquota elevada de CMS, para fumo. Ele cai para alíquota normal. Mas eu tenho o imposto seletivo para compensar e elevar o fumo. Mas armas e munições vai cair. Mas eu não tenho o imposto seletivo para armas e munições. Um produto, uma moto de alta cilindrada. Essas motos de competição, de alta cilindrada, de esportes, essas motos têm cargas tributárias acima de 60%. Esta alíquota vai cair. Jet skis, veleiros. Tem alíquotas altas porque são produtos considerados de luxo, ou veleiro até de competição, mas tem outros que são de luxo. São produtos considerados de luxo e têm alíquotas elevadas para comprar. Quando eu compro aquele produto, eu tenho alíquota elevada. Como eu estou partindo da premissa de que eu não posso diferenciar produtos distintos por alíquotas, eu vou ter uma tendência de reduzir as alíquotas elevadas, armas e munições, perfumes importados, bolsas, casacos de visom, produtos mais de consumo de luxo. Esses produtos, então, caem as alíquotas, e os outros produtos que têm alíquotas muito baixas sobem para que fique uma alíquota flat, chamada alíquota de 27%, 26% e pouco, 27%. Fica tudo horizontalizado. O que sai desta horizontalização de alíquota? Aquilo que a Constituição permite excepcionar. A Constituição permitiu excepcionar cesta básica, redução para zero. Permitiu excepcionar produtos médicos, medicamentos de forma geral, serviços de educação, serviços de saúde, uma série de produtos ali, insumos agropecuários, ela permitiu que tenha alíquota reduzida. Ora, se eu tenho uma alíquota flat e eu tenho alíquotas reduzidas para alguns produtos, a alíquota flat tem que subir para não perder a arrecadação. E é por isso que a gente chega em 27%. Mas o 27%, que pode significar elevação de alíquota para alguns produtos, significa também redução de alíquotas para outros, pelo efeito do nivelamento. Pelo efeito do nivelamento. Bom, esta alíquota é muito elevada? De fato, a nossa carga sobre consumo é muito elevada. Esse é o problema. A nossa carga sobre consumo é muito elevada. A alíquota atual já não é elevada também? Também é elevada. Hoje a alíquota atual já é elevada quando eu somo as alíquotas de todos os tributos. Mas esta alíquota aqui, esta nova, ela poderá ser mais elevada na média do que as alíquotas atuais somadas? Sim. O pessoal não fala, mas sim, poderá. E eu explico. Se eu desonero toda a atividade econômica, e eu vou colocar uma atividade econômica aqui como exemplo, eu desonero toda a área da exportação. Atualmente, eu já desonero a exportação. A exportação não paga atributo quando vende para o exterior. No entanto, eu não devolvo todos os tributos que incidiram na cadeia produtiva. Se eu não devolvo todos os tributos, o Estado não perde tudo em relação à exportação. Um exemplo, por exemplo, é o município. O município lá que tem um grande exportador de soja. O município não devolve nenhum centavo do imposto sobre serviços que o exportador de soja contrata e paga o imposto. Esse imposto vai para onde? Vai para o preço da soja lá no exterior. Quem paga esse imposto, efetivamente, é o comprador da soja no exterior. Ou seja, a soja não reduz o preço de exportação dela pela desoneração de todos os tributos da cadeia produtiva. Por uma parte dos tributos fica ali embutido no preço final. Que outros tributos? Eu posso ter o IPI sobre ativo imobilizado. Também eu não devolvo. Ou pisco-fim sobre produtos na área administrativa da empresa, que não tem nada a ver com o produto vendido. Esse imposto também não é devolvido para o exportador. Logo, a União fica com essas parcelas de impostos, o município fica com a parcela de imposto, e também o Estado fica com uma parcela do ICMS sobre atividades administrativas da empresa, ativos imobilizados, inclusive, e que não devolve. Ora, então, hoje nós temos uma carga tributária que incide sobre a exportação, que são os tributos na cadeia produtiva que não são devolvidos ao exportador. A partir da PEC 45, da Emenda 132, esses tributos todos serão devolvidos. 100%. Então, o cara compra um carro, tem imposto, devolve o imposto para ele. Ele compra, ele contrata serviços de engenharia, paga ISQN atualmente, vai pagar a partir de agora o IBS, quando ele exporta, ele pega de volta esse tributo. Ou seja, o exportador, e nós somos um país de exportação de commodities, os exportadores, sobretudo exportadores de commodities, eles vão receber de volta 100% de todos os tributos que incidiram ao longo da cadeia produtiva. consequentemente, alguém vai ter que pagar esse tributo. Alguém vai ter que suportar essa perda de arrecadação. Então, em relação aos exportadores, quem vai suportar essa perda de arrecadação serão os demais consumidores. Como é que vão suportar? Uma elevação de alíquota. Ou seja, eu vou ter que ajustar a alíquota para o consumidor final para compensar o que ele já paga hoje e mais o que o exportador vai deixar de pagar. Então, o consumidor final vai ter, sim, uma alíquota final, em tese, claro, que não diretamente, mas na média nacional, maior do que ele está pagando atualmente, porque ele vai ter que suportar não apenas aquilo que ele já paga hoje, e mais, vai ter que suportar também aquilo que os exportadores estão pagando hoje, que não recebe devolução, e que passarão a receber essa devolução a partir da emenda 132, a partir da PEC 45 implementada. Então, a alíquota de 27,5 é uma alíquota muito elevada, eu diria, ela é a representação do nivelamento das alíquotas. Ela é a representação de uma redução de alíquotas maiores e de uma elevação de alíquotas menores. Mas ela é a representação também de reduções que a Constituição permite para alguns produtos. ou seja, a Constituição permitiu reduzir a carga tributária para alguns produtos, reduzir 60%, então, esta alíquota média sobe, mas ela também sobe na medida que o exportador deixa de pagar, o exportador deixa de contribuir com nem um centavo de imposto sobre essas parcelas. Eu diria, as empresas, a indústria também deixa de pagar tributos, mas tudo bem, mas a indústria já transfere para o consumidor final. Ainda que ela fique com aquele resíduo no mercado interno, aquele resíduo vira preço de produto. Ou vira redução de lucros, mas a tendência é virar preço. O consumidor final acaba pagando igual. O que eu vejo, assim, de maior, o efeito mais significativo de uma possível elevação de alíquota para o consumidor final em relação ao que ele paga hoje, é o fato de que, a partir de agora, os exportadores deixam de suportar qualquer resíduo tributário ou tributos não devolvidos a ele pelo Estado.